Vocês têm acompanhado, quem acompanha futebol tem visto uma manifestação dos jogadores de futebol antes das partidas. Em algumas partidas eles se manifestam contra episódios de racismo, mas tem um outro momento antes do início da partida em que eles colocam a mão sobre a boca como se estivessem calando a própria voz. É um protesto que eles fazem contra a lei geral do esporte, que foi sancionada ontem. Os atletas, jogadores de futebol especialmente, entendem que não foram ouvidos suficientemente para a concepção de uma lei que altera a relação de trabalho deles com os clubes. O texto já tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional e regulamenta a prática desportiva no país em um único dispositivo legislativo. Estão incluídos, por exemplo, sob o guarda-chuva da lei geral do esporte, a lei Pelé, o estatuto do torcedor, a lei de incentivo ao esporte, a lei do Bolsa Atleta. E um dos pontos mais polêmicos do texto foi vetado pelo presidente Lula, ou seja, o presidente Lula colocou ali um X e disse Isso não vale. É um trecho que falava sobre uma cláusula, um dispositivo que compensava os atletas nos contratos de trabalho. E o veto era uma reivindicação dos atletas, sobretudo dos jogadores de futebol, por isso que eles colocavam a mão sobre a boca. E a demanda deles foi atendida pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.